Eu acho que nos últimos anos o cinema nacional cresceu muito, quer dizer, é um tempo muito bom para toda uma geração que já vê filme nacional sem preconceito do filme nacional, porque há uns anos atrás praticamente não tinha cinema nacional. Nos últimos 10 ou 15 anos a gente está tendo um reconhecimento não só internacional, como principalmente nacional. O público tem ido ao cinema, tem prestigiado os filmes brasileiros, nós temos atores, autores, roteiristas, diretores e equipe técnica da melhor qualidade no Brasil, então isso faz com que o público venha cada vez mais ao cinema. Isso é uma alegria, uma felicidade muito grande para quem faz essa arte. Bom, eu sou parte desse cinema, então sou suspeito para dizer que é uma coisa muito importante, é um retrato da nossa família. Olha, nós somos o cinema nacional. Minha mãe, a sua, as ruas, as postes, este ar que nós inspiramos é o cinema nacional. Maravilhoso, tudo de bom. E está renovando este polo que ficou fechado, que não pode parar. Pauline, esse é o sexto festival que tem muitos festivais, que é um polo fantástico que o Brasil descobriu aqui. Maravilhoso, tudo de bom.